Mais de 8 milhões de reais foram liberados para oito hospitais universitários federais. O recurso do Ministério da Educação deve ser usado para promover não só a assistência à saúde, como a compra de medicamentos, mas também o ensino e a pesquisa. O dinheiro será repassado em uma única parcela e faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.